Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje a gente vai fazer aquele sorvete delicioso, baratinho de suco tânico. Você não pode deixar de fazer essa receita. Já damos sequência ao nosso sorvete dessa semana, tá bom? Já vamos ingredientes. Olha, aqui no liquidificador eu vou colocar 500ml de água. Vamos colocar. Pode fazer com leite também, tá? Mas hoje eu vou fazer com água. Eu vou colocar um saquinho de suco de morango. Tô usando o tang, mas você pode usar o que você mais gosta, tá bom? Sabor morango. Uma caixinha de creme de leite. E uma de leite condensado. Olha que delícia, hein? Vocês não podem deixar de fazer esse sorvete. É top, 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 hein? Vamos tirar todo o leite condensado, que não pode ficar nada. Então vamos bater o nosso sorvete. Gente, é super rápido esse sorvete caseiro aqui de tang, hein? Não esqueça. Já bati dois minutinhos máximo. Ó, esse primeiro passo eu vou colocar ele nessa vasilha de sorvete que eu já tinha em casa, tá bom? É de liquidificador, é muito fácil. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele no congelador da minha geladeira por três horas, tá? Pra ele cristalizar. Daí a gente vai voltar pra você acompanhar o segundo passo. E eu vou fazer também ele no sabor de maracujá. É o mesmo processo, mesma quantidade de todos os ingredientes, só vai mudar o sabor. Então eu vou fazer depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, voltamos. Olha, o meu sorvete, nosso sorvete de tangue, ele já cristalizou. Olha, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou bater na batedeira com uma colherzinha de emulsificante. Olha, você compra nas lojas de doce, de festa, que vende aquelas artigos pra festa, tá bom? É super barato e dá bastante sorvete, tá? Porque você vai usar bem pouquinho. Então eu vou colocar uma meia colherzinha, tá? Não precisa, não vai alterar o sabor do seu sorvete. Então vamos bater agora e ele vai dobrar de novo. Vocês vão ver como fica top. O nosso sorvete de liquidificador. Bora lá. Aproximadamente 10 minutos, tá bom? Gente, eu terminei de bater o meu sorvete, cremosíssimo. Lembrando que pra que serve o emulsificante? O emulsificante, ele serve pra irar o sorvete, pra não deixar daqueles cristalizinhos de jeito, tá bom? Pra vocês não esquecerem. Então a gente já bateu o sorvete. Gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar ele no nosso bandejinho aqui e vai levar pro freezer de novo umas 5 horas. A gente vai deixar lá aproximadamente umas 5 horas, tá bom? É bom você fazer de um dia pro outro também, viu? Fica melhor ainda. O nosso sorvete é caseiro, é você que vai fazer. Fica cremosíssimo, maravilhoso. Você não vai gastar nada. Vai usar o suco de sangue maravilhoso, delicioso. Agora a gente vai deixar pra gelar. Então o que eu vou fazer? O outro de maracujá eu vou fazer o mesmo processo. Aí depois que eu voltar com o vídeo, eu lembro vocês como vai ficar, tá bom? Bora lá pro congelador. Gente, uma dica. Quanto mais tempo você deixar ele no congelador, quando ele estiver no primeiro passo, melhor a consistência vai ficar. O outro de morango eu deixei um pouco menos. Então ele não rendeu igual o de maracujá. Olha o tanto que o de maracujá cresceu. Então assim, lembrando que deixa um pouco mais ele gelar no congelador, tá bom? Que aí o seu sorvete vai render muito mais, tá bom? Agora eu vou colocar o de maracujá lá. Eu creio que vai render dois a três litros. Dois litros já tem. Vai render mais de dois litros. Vamos ver. Esse aqui é um litro e meio, né? Vai render aproximadamente três litros de sorvete, viu gente? Então deixa gelar mais, tá? Pra ele crescer, pra você ter muito mais sorvete, tá bom? Depois a gente volta com ele já pronto. Me aguarde aí. Gente, o meu sorvete já está pronto. Lembrando que o de maracujá cresceu mais, ele evoluiu mais do que o de morango. Porque a minha pressa não deixou cristalizar direitinho no freezer, tá bom? Então foi isso que aconteceu. E o suco eu usei o tang, mas você pode usar o da sua preferência, o que você mais gosta, tá bom? Aí você que escolhe. Vou experimentar porque eu já esperei demais. Dá licença. Olha a cremosidade desse sorvete. Vou pôr uma de cada pra eu experimentar. Gente do céu. Minhas visitas que foram vindo, tem sorvete, tá bom? Esse é o de maracujá, licença. Gente do céu. Top o nosso sorvete, hein? Super fácil de fazer, não tem segredo. Façam que vocês vão amar esse sorvete. Caseirinho, top, dá pra você mesmo fazer. Delicioso. E muito fácil, né gente? A gente vai ficar por aqui com esse sorvete. Mas tem mais sorvete lindo, tá bom? Então vocês não percam o próximo vídeo que tem mais sorvete. Um beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.